Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje e orando o tema desse semestre que nós temos entendido de Deus, é diga cada membro, diga cada membro um ministro Vira pra quem tá do seu lado e diga você é um ministro Nós temos declarado, diga cada célula uma igreja Nós temos declarado, vira pra quem tá do seu lado e diga nossa célula é uma igreja Eu quero compartilhar com você sobre seis justificativas que nós damos para não servir a Deus Vira pra quem tá do seu lado e diga seis justificativas que nós damos para não servir a Deus Eu quero compartilhar com você hoje então sobre essas seis justificativas que nós damos para não servir a Deus com intensidade Seis justificativas que vira e mexe eu vejo alguém compartilhando Que fazem parte muitas vezes das negociações que o diabo quer fazer conosco Pra que nós não tenhamos a disposição de servir a Deus E você sabe que quanto menos pessoas servindo a Deus, o reino dele é impedido de expandir Quanto mais pessoas servindo a Deus, mais o reino dele está funcionando e expandindo Mas existem algumas desculpas que nós damos para não servir a Deus Deus chamou todo homem a um encargo no coração de Deus que todo homem Todo homem possa ser útil Todo homem foi criado com um propósito E quando eu olho a criação humana, irmãos Não existe coisa mais bela do que a criação humana Você sabe que a ciência, ela não consegue reproduzir quase nada Daquilo que Deus fez como capacidade Eu imagino que o homem nunca vai conseguir desenvolver um robô Que tenha as mesmas funções motoras que um ser humano O cérebro é algo lindo Mas o que eu acho mais marcante da existência humana Pra mim, o que mais marca é o chamado de Deus pra todos nós E eu fico impactado com isso E agora se a tecnologia ficou comum Né? Meu celular ainda não tem isso Mas eu estou declarando que eu vou arrumar um celular desses Que agora os irmãos pra desbloquear o celular Coloca o dedo no negócio e desbloqueia com a digital Eu falo, o negócio é muito tecnológico No banco antes a gente usava cartão Né? Agora você não usa mais cartão pra ir no banco É, daqui uns dias vão ter que roubar dedo Porque não tem outra forma Né? Porque antes a pessoa pegava o seu cartão Agora por medida de segurança você chega no banco Não sei você Eu, essa tecnologia eu já posso utilizar Eu chego lá e coloco o dedo Aperto meu dedo E eu fico impressionado com a facilidade A rapidez que isso tem Você vai em parques hoje ao redor do mundo Você chega lá, registra no seu digital Você entra nos brinquedos pela digital E eu fico, assim, espantado Da forma que Deus cria a humanidade Deus cria milhões de pessoas Bilhões de pessoas Mas Deus se preocupa em algo No céu não tem linha de montagem Né? A criação do homem Às vezes você entra numa fábrica Quem está acostumado Fábrica é linha de montagem Você sabe que na revolução industrial Foi desenvolvida a linha de montagem É a maneira mais prática De se criar algo igual Com o prazo menor Então cada um faz algo Porque é tudo igual Chega no final Você tem muitas coisas iguais Agora você percebe que Toda obra que é igual Ela custa mais barato Sim ou não? Toda obra que é igual Toda obra que é fruto de linha de montagem Ela não custa muito caro Esses dias Ontem mesmo O irmão estava me falando Que ele foi jogar basquete Com alguém E a pessoa estava com um tênis Que só existe Acho que Duzentos pares no mundo Agora eu acho que foi Dois mil e quentos reais Que ele me disse Que custava o tênis Para jogar basquete E rapaz Esse tênis aí está o preço Está o preço de um fusquinho Né? Mas porque Esse tênis é exclusivo Agora mais exclusivo ainda Se você quer montar Os móveis da sua casa Se você for numa loja Que faz Móveis em linha de montagem Você vai pagar um valor Mas se você quiser ir além Falar Olha eu quero que na minha casa Tenha algo que só existe Na minha casa Aí você pode procurar Um local que faz Móveis exclusivos Que o artista trabalha Só no seu móvel Não vai ter outro igual Essa obra é mais barata Ou mais cara? Muito mais cara Porque ela é uma obra específica Ela é específica Para o seu gosto Específica para aquilo Que você pensa Específica Roupa Nós compramos Eu não quero te desanimar Mas onde você comprou Sua roupa Tem milhares de pessoas Com a mesma roupa Inclusive hoje eu cheguei E cumprimentei o pastor Gustavo aqui E eu fui meio desagradável Porque quando a pessoa Você conhece outra pessoa Que tem a mesma roupa Que alguém que você conhece Não fala Deixa a pessoa descobrir sozinha É Deixa ela passar por isso sozinha Mas aí eu cumprimentei ele Ele falou Uau Experimenta aí Você compra uma roupa igual de alguém Todo mundo vai falar Ninguém vai reparar Que a roupa é bonita Ninguém vai falar Uau Que roupa charmosa Eu comprei uma camisa Um tempo atrás E o Thomas O irmão aqui da igreja Tinha uma camisa igual a minha Eu nunca mais usei É porque Parecia que eu estava Com uma propaganda do Thomas Quando eu saia com a camisa Era unânime Quem me via Falava Nossa O Thomas tem uma camisa igual a sua E Por quê? Onde você comprar a sua roupa Tem várias iguais Mas quero te dizer Que você pode ter a sua roupa exclusiva Você pode contratar um estilista E fazer o seu armário Você sabe que pessoas famosas Elas têm essa tendência Você vai chegar lá Em nome de Jesus Diga amém É E quando você faz A sua própria roupa É mais caro Porque ela se adequa Exatamente A algo que você está imaginando As mulheres normalmente Quando vão casar Elas mandam fazer um vestido Que se adequa Exatamente Aquilo que elas querem Aquilo que elas sonham E aquilo que elas imaginam Então elas pagam mais caro por algo Mas é algo que é feito na medida Exatamente Porque uma roupa na loja Pode ser que em algum lugar Ela não fique muito bem ajustada Mas uma roupa quando é feita Ela é feita da cor que você quer Do jeito que você quer Por quê? Porque por detrás da roupa Tem um propósito Olha, eu quero ir em um casamento assim O vestido tem que ser longo Ou curto Não sei Porque quando você escolhe Fazer algo específico É por conta de um propósito específico Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo te dizer Que no céu não existe linha de montagem Você não foi montado Não tem uma linha de anjo lá Que um põe a cabeça Aí passa o outro Enfia o nariz Aí o outro coloca as orelhas Aí o outro coloca o olho Aí o outro faz o teste Dá umas palmadas E você acorda Não No céu Existem obras específicas O maior artista que existe Se chama Deus E por que que não é todo mundo igual? Porque nem todo mundo nasceu Para fazer a mesma coisa Porque nem todo mundo nasceu Para ter a mesma história E aí Deus faz cada ser humano De um jeito Cada ser humano Com uma personalidade Não estou falando só Dos aspectos físicos não Estou falando também Dos aspectos emocionais Da história de vida Tudo é uma arquitetura Tudo é uma arquitetura Deus faz essa arquitetura completa Existe um propósito específico Existe um propósito específico Talvez alguém diga Pastor Deus não me chamou Se eu sentar com você Em um minuto Eu vou poder ter Mais de cem provas Que Deus te chamou Qualquer dom Que você tenha recebido Tem uma finalidade O cumprimento De um propósito específico A família que você veio Talvez você fale Pastor minha história É a pior aqui Eu posso te mostrar Na pior história Porque a Bíblia diz Que Deus faz maldição Virar Eu posso te mostrar Adiante da pior história Que você foi chamado por Deus E que isso pode ser útil Para o reino de Deus Talvez você fale Pastor Eu sou de um jeito tal Ou a minha fisionomia é tal Ou a minha história é essa Eu posso te mostrar Adiante de qualquer história Tudo que Deus te deu Foi porque Deus te invista Te capacitar Para o propósito dele Tudo que Deus fez Na sua história Ele te invista Te capacitar Para o propósito dele Uma das grandes Eu sei que Às vezes nós olhamos A nossa história E as pessoas tendem a achar Que quando o diabo Produziu destruição Na história delas Aquilo é o fim Mas quero te dizer que não Tudo aquilo que acontece Pode ser traduzido Como algo que vai ser Benefício Para o reino De Deus Então qualquer talento Qualquer dom Qualquer vocação Que você tenha recebido Tem como finalidade Abençoar o reino de Deus Todo sonho Que é em nós Precisa ser Para abençoar o reino de Deus As suas qualidades Precisa ser Para abençoar o reino de Deus As suas capacidades Precisa ser Para abençoar o reino de Deus Porque todo sonho Que é em nós Que no final Não traz benefício Para o reino de Deus Se chama egoísmo Qualquer sonho Que exista em nós Que termina em nós mesmos Não beneficia o reino de Deus Isso é egoísmo É por isso que a Bíblia diz Olha Pedis e não recebeis Porque não sabeis Pedir Porque nós pedimos mal Porque qualquer coisa Que nós pedimos Tem que ter como benefício O reino E qualquer coisa Que nós pedimos Que não tem como alvo Como objetivo O reino de Deus A Bíblia chama isso De egoísmo Pastor Eu quero ficar rico Amém irmão Glória a Deus Por isso Que fique muito rico Mas se a riqueza Não tiver como benefício O reino de Deus Isso é egoísmo Tudo na sua vida Por quê? Porque você É algo Você É um ser humano Que foi criado Para um propósito Por isso Deus formatou Para tudo isso E tudo na nossa vida É para glorificar Ele Pastor Eu vou aprender Determinada coisa É para glorificar Ele Pastor Eu quero ser promovido No meu emprego É para glorificar Ele Pastor Eu quero fazer tal coisa É para glorificar Ele Pastor Eu quero vestir uma roupa É para glorificar Ele A Bíblia diz Quer com mais Quer beber mais Fazer tudo para quê? Para a glória dele Pastor Eu vou comer algo Tem que glorificar Ele A nossa vida Eu tenho falado nesses dias E nós encerramos semana passada Falando sobre o Espírito Santo Quando é que eu começo A caminhar em comunhão Com o Espírito Santo? Quando agora a minha vida Tudo é para glorificar Ele Eu vou vestir uma roupa Precisa glorificar Ele Eu vou conversar com alguém É para glorificar Ele É por isso que a Bíblia diz Olha, não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe Mas só aquela Que puder trazer edificação Eu vou conversar com alguém Tem que glorificar Ele Olha o que a Bíblia diz Abra sua Bíblia Lá em Romanos No capítulo 11 No verso 36 Eu estou te dizendo Que tudo aquilo Que você recebeu Tudo aquilo Que Deus te deu Tem um fim comum A glorificação Do reino Do reino De Deus Quer sejam Seus talentos Quer sejam As suas habilidades Quer sejam Seus recursos Tudo que você tem É para glorificar A Deus Romanos capítulo 11 Verso 36 Olha o que a Bíblia diz Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas Glória Pois a ele Eternamente Diga comigo Porque dele Por ele E para ele Diga Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas Glória Pois a ele Eternamente Então tudo aquilo Que Deus te deu Tem um fim Glorificar o nome dele Nada é por acaso Nenhum dos dons Que você recebeu Nenhuma das capacidades Desde as mais simples As mais profundas Tudo tem uma finalidade Glorificar o nome dele E aí o que nós precisamos Nós precisamos adequar O nosso estilo de vida Com o estilo de vida Da eternidade Nós precisamos adequar Aquilo que ele nos deu Para que tudo que ele nos deu Sirva a eternidade Então pastor Eu estou no local De trabalho O que isso tem a ver Ele te deu esse trabalho Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Seu trabalho É para ele Você precisa de encontrar O meio De que o seu trabalho Seja uma forma De glorificá-lo Pastor Eu tenho uma capacidade Eu Tenho uma facilidade Para tocar um instrumento Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Sua capacidade Precisa de servir a ele Pastor Eu sou alguém Que Eu sou extremamente Organizado Lá no meu trabalho Eu lidero muitas pessoas Eu sei que há muitos irmãos Aqui assim Eu lidero muitas pessoas Eu tenho esse senso De gerenciamento Eu sei encaixar pessoas Eu sei fazer coisas Ou eu sei lidar muito bem Com a área administrativa Então Você precisa de alguma forma Fazer com que Essa sua capacidade Sirva a ele Pastor Eu tenho encargo Por organização Eu sou um cara organizado Eu gosto de chegar nos lugares E ver tudo certinho Eu gosto de chegar nos lugares E ver as coisas Então nós precisamos fazer Com que essa capacidade Sirva a ele Todas as nossas capacidades Precisamos servir a ele Tudo que nós temos Foi dado Para servi-lo Tudo que nós Que nos foi dado Foi dado Para um alvo Servir A ele Agora tudo que nós precisamos É enxergar esse plano de Deus Porque os recursos Já estão na sua mão Quantos reconhecem aqui Que tem muitos recursos Da parte de Deus Diga amém Não, seja verdadeiro Se for a pastor Você sabe que todo homem de Deus Ele tem que ser humilde Diante de Deus Mas ele tem que ser posicionado Diante dos homens Eu estou aqui diante De pessoas inteligentes Estou aqui diante De pessoas capazes Estou aqui diante De pessoas Muitas mães Eu digo Uma mulher consegue ser mãe Quantas capacidades Ela não tem Eu gosto daquele videozinho Que passam No dia das mães Que alguém vai fazer uma entrevista De emprego Com alguém E diz Olha Mas você não vai poder dormir a noite Você não vai poder almoçar Você vai ter que trabalhar 24 horas Você vai ter que estar o tempo inteiro E E no final A pessoa Pergunta Quanto que eu vou ganhar E aí o entrevistador Vira para ela e fala Você não vai ganhar Nada Aí o cara fala Estou fora desse emprego E aí no final Fala Esse emprego é emprego de mãe As mulheres são mães aqui Mãe é tudo Mãe vira médica Mãe vira psicóloga Mãe é tudo E se o filho encher muito Ela vira dentista também Né Mãe é tudo Agora Todas essas capacidades Foram dadas por ele E tudo que nós precisamos É enxergar o plano dele Porque se tem recursos Na sua mão Tem uma obra a ser feita Você concorda comigo? Se eu chego E dou uma enxada Na mão do Marco Falo Marco Eu preciso da sua ajuda Para algo Ele fala Tá bom pastor Vou te ajudar Eu venho aqui E dou uma enxada Na mão dele O que que subentende-se? Que eu quero usá-lo Para mexer em alguma coisa Eu quero mexer em algum terreno Eu quero fazer alguma coisa Em algum terreno Talvez limpar alguma área Por quê? Porque eu dei algo Na mão dele Se Deus tem te dado capacidades Há uma obra a ser realizada Com você Se Deus tem colocado Recursos nas suas mãos Há uma obra Que Ele tem te chamado A desenvolver Se Ele tem te dado Capacitações Há algo que Ele quer fazer Através de você E aí muitas pessoas Morrem com a enxada Na mão Por quê? Porque no reino de Deus Há uma santa cooperação Deus nunca vai fazer Aquilo que você precisa De fazer Entende? Deus nunca vai fazer Aquilo que você Precisa realizar E por muitas vezes Nós somos muito tímidos Na área de nos lançar Na obra de Deus Naquilo que Deus Quer para nós Nós precisamos ter essa visão Você precisa enxergar Aquilo que Deus tem para você Se Ele tem colocado Recursos na sua mão É porque é uma obra A ser colocada na sua mão Não é à toa Você gostar Daquilo que você gosta Não é à toa A família que você nasceu Não é à toa A profissão que você se formou Não é à toa O lugar que você trabalha Não é à toa A empresa que você passou Não é à toa A história que você teve Não é à toa O local que você se formou Não é à toa Os amigos que você tem Não é à toa O bairro que você tem Pastor, eu sou extrovertido demais Não é à toa Pastor, eu sou tímido Não é à toa Pastor, eu sou alegre o tempo inteiro Não é à toa Pastor, eu me compadeço De todo mundo Não é à toa Pastor, eu amo ajudar Não é à toa Pastor, eu amo criança Não é à toa Pastor, tudo tem um propósito determinado E se Ele colocou ferramentas nas suas mãos Nesses dias nós precisamos entender Aonde está o terreno Porque se a pata está na minha mão Eu vou me dispor a edificar uma obra juntamente com Ele Diga aleluia se você crê nisso Você precisa enxergar isso Uma história diz que um homem Ele tinha um grande bosque Tinha uma mata no fundo da casa dele E ele saiu para passear com o cachorro Ele levou o filho dele para estar junto com ele E quando eles chegaram próximo àquela mata Um coelho passou no meio da mata E o cachorro viu o coelho Na hora que o cachorro viu o coelho O cachorro saiu desesperado, latindo atrás do coelho E o cachorro saiu latindo, desesperado E quando o cachorro começou a latir, começou a fazer barulho O eco começou a se ampliar E outros cachorros que estavam ali próximos Também começaram a latir, latir, latir E aí daqui a pouco tinham ali quase 20 cachorros latindo No meio da mata Os cachorros também tudo entraram na mata Aquela coisa E aí foi passando 5 minutos aquele latido sem parar 10 minutos aqueles 20 cachorros latindo Um monte de cachorro latindo 15 minutos um monte de cachorro latindo Mas quando deu 20 minutos Os cachorros foram parando de latir Saindo do meio do mato Daqui a pouco todos os cachorros tinham saído Mas só o cachorro deles continuava latindo lá dentro da mata E daqui a alguns minutos Passou-se meia hora e o cachorro voltou com o coelho na boca E aí o cachorro veio e colocou o coelho ali E aí o pai falou O filho eu vou te... O filho falou O pai por que que os cachorros começaram a latir Mas só o nosso foi até o coelho Por que que todos começaram a latir Mas deu 20 minutos e todo mundo parou Por que que eles começaram a latir Mas depois de alguns minutos Todos tinham parado de latir 20 minutos todos tinham parado de latir Só o nosso continuou até conseguir pegar o coelho Ele disse Filho o mesmo acontece na vida Nenhum desses cachorros tinha visto o coelho Todos os cachorros estavam latindo Porque ouviram o nosso latindo Eles não estavam latindo porque viram algo Eles estavam latindo porque ouviu alguém latir E quando eles ouviram Daqui a pouco eles pararam de latir E voltaram para os seus lugares E o pai falou O mesmo acontece Eu quero te dizer O mesmo acontece no propósito de Deus Fala pastor por que que muitas pessoas param Por que muitas pessoas retrocedem no propósito de Deus Porque muitas pessoas Elas não viram o propósito de Deus para elas Esse cachorro foi até o final Porque ele tinha visto Ele tinha enxergado Ele tinha visto Ele tinha visto o coelho E eu quero te falar Se você ver o propósito de Deus Se você ver o coelho Você não vai parar de latir Até conseguir pegar o coelho Mas se nós estivermos baseados Em uma vida cristã que não tem clareza Que não tem propósito Que não tem direção Que não tem rumo Que não tem a convicção Daquilo que Deus tem para mim É muito provável que em algum momento Nós vamos parar É muito provável que No momento nós cansarmos Porque nós não enxergamos Nós vamos parar Mas nesses dias eu quero te dizer Deus está te chamando Para enxergar o propósito dele Para a sua vida E quando você vê o propósito de Deus Para a sua vida Você não vai se cansar A hora que você enxerga o coelho Você não cansa Você vai até o fim Porque você teve a visão Eu quero falar então De seis justificativos Que nós damos Para não estar inseridos No propósito de Deus Seis justificativas Seis coisas que nós falamos Para Deus Que nós falamos Para as pessoas Para nós não estarmos envolvidos Nesse propósito Que Ele tem para nós E a primeira justificativa Que nós usamos Nós usamos a justificativa De que Eu não Sou Capaz Então essa é uma primeira justificativa Que nós usamos Diga assim Não sou capaz Quantas pessoas que eu conheço Que não tem disposição De servir Porque dizem Pastor Eu não sou capaz Como se a capacitação Fosse um pré-requisito Para que Deus pudesse usar alguém Muitas pessoas dizem Pastor Eu não vou colocar a mão Porque eu não sou capaz E eu quero dizer Eu não desconsidero A necessidade da capacitação Mas é preciso lembrar Que antes da capacitação Vem à disposição Muitas pessoas Não estão envolvidas Na obra Muitas pessoas Não fazem parte E aí Nesses dias Deus tem me levado Como é que nós Não somos capazes E você sabe Que essa É uma desculpa Que o diabo coloca É uma justificativa Que o diabo coloca Alguns homens na Bíblia Eles usaram isso Eles tentaram usar isso Como uma prerrogativa Para não cumprir A vontade de Deus Tantos irmãos Dizem Eu não sou capaz Pastor Porque eu não conheço Tanto Eu não sou capaz Pastor De estar envolvido Em algo Porque eu não tenho Facilidade de lidar Com pessoas Eu não sou capaz Pastor Porque eu não tenho A escolaridade Que aquele irmão tem Eu não sou capaz Pastor E tantos Não sou Não sou Eu não posso Eu não sou capaz Mas alguns homens Da Bíblia Primeiro Jeremias Abra sua Bíblia No capítulo 1 De Jeremias Jeremias capítulo 1 Olha O que Jeremias Diz para Deus Diante do chamado De Deus Jeremias capítulo 1 Verso 4 Jeremias capítulo 1 Verso 4 Ora Veio a minha palavra Do Senhor Dizendo Antes que eu te formasse No ventre Te conheci E antes que saísse Da madre Te santifiquei As nações Te dei Por profeta Olha o que a Bíblia Está dizendo O que eu comecei Te falando aqui Está dizendo Jeremias Antes de que tudo Acontecesse Eu já tinha Você é uma obra Exclusiva Jeremias Para o cumprimento De um projeto exclusivo Ele está dizendo Para você hoje aqui Você é uma obra Exclusiva Para o cumprimento De um propósito Exclusivo Deixa eu ler de novo Esse versículo É o mesmo que ele Diz para mim Para você Antes que eu te formasse No ventre Te conheci E antes que saísse Da madre Te santifiquei As nações Te dei Por profeta Então disse eu Olha diante Desse chamado de Deus O que o camarada Me responde Então disse eu Ah Senhor Deus Eis que não sei falar Porque eu não passo De uma Criança Ah que loucura Não parece o mesmo Que acontece com a gente Às vezes Deus te fala Olha eu te chamei Eu te santifiquei Eu te criei Exclusivamente Irmão Você é personalidade De Deus Você pega a fila Mais rápido Você é atendido No segundo andar O negócio é chique Eu não sou não Mas eu morro de inveja De quem é Confessar para os irmãos Quando eu chego no banco Eu vejo Os clientes Especiais Eu falo meu Deus do céu Você é personalidade De Deus Você é algo exclusivo E aí Deus fala isso Para Jeremias Sabe o que ele responde Ah Senhor Deus Eu não sou capaz Eu não passo De uma criança Será que é essa Muitas vezes A nossa resposta Olha outro homem Que disse isso Para Deus Moisés Abra sua Bíblia Lá no início Em Êxodo Capítulo 4 Verso 10 Olha o que Moisés Diante do mesmo nível De chamado Chamado de expressão Chamado Da parte de Deus Olha o que Moisés Diz para Deus Em Êxodo No capítulo 4 Êxodo capítulo 4 Verso 10 Então disse Moisés Ao Senhor Aqui Deus estava Chamando Moisés E olha o que ele responde Então disse Moisés Ao Senhor O mesmo há Irmãos Ah Senhor Eu não sou eloquente Nem o fui dantes Nem ainda depois Que falasse ao teu servo Porque sou pesado de boca E pesado de língua Olha o que Deus responde para ele Ao que ele replicou o Senhor O que faz a boca do homem Ou quem faz o mudo ou o surdo Ou que vê o cego Não sou eu o Senhor Vai pois agora E eu serei com a tua boca E te ensinarei o que há de falar Ele porém respondeu Tuás Senhor Envia-te Peço-te por mão daquele A quem tuás de enviar Moisés Diante do mesmo nível de chamado Deus dizendo para ele Eu te chamei Eu te capacitei Eu te separei E é o que ele está dizendo Hoje aqui para você Mas qual que é a nossa justificativa Eu não sou capaz Moisés disse Eu tenho a língua pesada Eu não sou eloquente Eu não sei falar Eu não conheço muita coisa O Senhor está dizendo Mas fui eu que te chamei Vai Porque fui eu que te chamei Olha outro homem Com outra justificativa Gideão A justificativa é que ele era muito Perdão Jeremias Que ele era muito novo Moisés É que ele não era eloquente Mas abre a sua Bíblia Lá em Juízes Segue um pouquinho aí Juízes 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 Capítulo 6 Verso 15 Vamos manusear a palavra Hoje Diga aleluia Juízes Capítulo 6 Verso 15 Olha Gideão Diante do chamado de Deus Que ele disse Replicou-lhe Gideão É o mesmo A Ah Senhor meu Com que livrarei Israel Eis que a minha família É a mais pobre Diga mais pobre A mais pobre Manassés Manassés E eu O menor Na casa De meu Pai Olha que engraçado Diante do chamado de Deus Chamados expressivos Chamados para fazer algo Sobrenatural Olha a resposta de três grandes homens de Deus Olha como começou o ministério deles Olha como eles começaram Dizendo Deus Eu não sou capaz Eu não consigo E Deus dizendo para eles Mas fui eu que te chamei Fui eu que te separei E fui eu que te escolhi Na parábola dos talentos Lá em João Capítulo 21 Nós vemos que Deus ele Separa talentos A um deu cinco A outro dois E a outro um Talento Diga assim Todos nós Diga com verdade Diga todos nós Recebemos Talentos de Deus Todos nós recebemos Agora é indiscutível Que alguns receberam cinco talentos Tem irmãos que eles tem talento demais Tem irmãos que eles são articulados Eles tem muito talento Tem outros irmãos que são Tem alguns talentos Mas tem outros que às vezes tem um só Que não tem tanto talento assim Mas o fato é o seguinte Todos temos talentos A Bíblia diz então que aquele senhor Distribui talentos E sai para uma viagem Quando ele volta Ele quer prestação de contas Daqueles talentos O que tinha cinco talentos Tinha multiplicado Ele tinha pegado os talentos Que era o recurso O dinheiro E tinha multiplicado O que tinha dois talentos Tinha multiplicado Mas o que tinha um talento Só sabe o que ele tinha feito Ele tinha enterrado o talento Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para nós E não nos sentimos capazes A consequência disso É que você vai enterrar Aquilo que Deus tem para você Quando nós olhamos para nós Você fala Pastor Mas eu sou limitado Não usa isso não Porque o diabo faz a gente acreditar nisso Para que você enterre Aquilo que Deus tem para você Para que você abra uma vala E enterrar A gente enterra o que está morto Você concorda comigo? Ninguém enterra nada vivo Você enterra o que já morreu E o diabo faz o quê? Ele tenta matar o nosso chamado O nosso propósito Para que nós possamos enterrar Mas Abra a sua Bíblia Lá em João No capítulo 21 Olha o que a Bíblia diz Em João No capítulo 21 Quando Jesus chama Pedro Quando Jesus separa Pedro Para servir no reino João capítulo 21 Verso 17 Aqui Jesus Já tinha perguntado Vamos ler a partir do verso 15 João capítulo 21 Verso 15 Depois de terem Comido Perguntou Jesus a Simão Pedro Simão Filho de João Amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe ele Sim Senhor Tu sabes Que te amo Disse-lhe ele Apacenta os meus Ordeirinhos Tornou a perguntar Segunda vez Jesus perguntando Simão Filho de João Amas-me? Respondeu Sim Senhor Tu sabes que te amo Disse-lhe Jesus Pastorei as minhas Ovelhas Eu não quero me deter nisso Mas cordeiro é filhote Jesus primeiro mandou Simão cuidar das crianças É por isso que nós somos uma igreja Que investe em crianças A primeira coisa que Jesus disse Para Simão E Pedro Ele foi o primeiro Pastor da igreja A primeira coisa Por isso que o nosso encargo Antes de tudo Vem as crianças Depois Jesus disse Pastorei as minhas ovelhas Então os adultos São uma consequência Desse pastoreio Perguntou pela terceira vez Simão Filho de João Tu me amas? Entristeceu-se Pedro Por ter lhe perguntado Pela terceira vez Tu me amas? E respondeu-lhe Senhor Tu sabes todas as coisas Tu sabes que te amo Disse-lhe Jesus Apacenta as minhas ovelhas Sabe o que isso quer dizer? Aqui Jesus estava fazendo Um chamado para Simão Trabalhar no reino Servir no reino Edificar uma obra Junto com Ele E aqui Jesus não disse Simão Qual o seu currículo? Simão Quantos cursos de teologia Você já fez? Simão Qual que são Suas capacidades? Aqui a pergunta de Jesus Não é Simão O que você tem De capacidade? Não Não foi essa a pergunta Qual foi a pergunta de Jesus? Pedro Tu Me amas? Sabe por quê? Porque para servir a Jesus Basta o amor Se você tiver qualquer qualificação E não tiver amor Não valeu de nada É por isso que a Bíblia diz Todas as vossas obras Sejam feitas em amor Quantos amam Jesus aqui? Diga aleluia Ele está aqui vendo Quantos amam? Diga aleluia Por isso eu quero te falar É você mesmo que Ele está chamando Ele está dizendo Tu me amas Quando você diz Eu te amo Senhor Você está dizendo Senhor Eu estou aqui apto Para responder ao Senhor Eu estou aqui apto Para responder no teu reino Por quê? Porque eu não preciso De qualificações Eu preciso De te amar E todo aquele Olha aqui para mim Deixa eu te falar algo Todo aquele que ama Jesus Investe a sua vida Naquilo que Ele ama Jesus estava dizendo Pedro Tu me amas? Ele disse sim Jesus disse Então apacenta Primeiro os meus cordeiros Cuida das crianças Depois cuida da minha igreja Cuida das ovelhas Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro A consequência de todo aquele Que me ama É estar envolvido Naquilo que eu estou envolvido Essa é a primeira desculpa então E o que eu quero te dizer Ela não pode habitar em você Diga assim Eu sou capacitado Diga Mas antes de toda capacidade Há uma disposição No meu coração Diga assim Antes de tudo Eu amo o meu Senhor Por isso eu posso servi-lo Quantos podem crer nisso? Diga aleluia Olha uma segunda desculpa Que normalmente nós usamos Uma segunda desculpa Que usam é Existem outros Fazendo Muitas vezes nós Percebemos um chamado de Deus E a nossa tendência Essa é uma justificativa Que muitos usam Pastor há outros melhores Do que eu nessa igreja Fazendo coisas Pastor há outros melhores Do que eu nessa igreja Ministrando Há outros melhores Do que eu nessa igreja Liderando Há outros melhores Nessa igreja Fazendo discípulos Há outros Nós temos uma tendência De terceirizar Nós temos uma tendência De transferir para o outro Aquilo que Deus Nos chamou para fazer E aí nós temos a tendência De dizer o que? Tem gente melhor Do que eu fazendo E aí nós olhamos Para o pastor E achamos que é suficiente Pastor fazendo Quantas igrejas Os irmãos Olham para o pastor E há pastores Que pregam isso de púlpito Infelizmente Irmão Você não precisa de orar Não, eu oro por você Eu já ouvi isso Você não precisa jejuar Não, eu jejuo No seu lugar Eu jejuo Meu jejum vale por você O que os pastores Estão dizendo? Eu sozinho Sou o suficiente Para ser ativo Você não precisa se ativar Mas isso não é verdade Se Deus não contasse Com você Para edificação Da sua obra Ele não teria te salvado Sabia disso? Se Deus quisesse contar Só com pastores Ou só com esses irmãos Se você acha que são especiais Então ele não teria te salvado Ele teria salvado Só pastores E esses irmãos especiais Se Deus te salvou É porque ele está te dizendo Você faz parte Dessa obra Se Deus te salvou Ele está te dizendo Olha Você é mais um Que faz parte do meu corpo agora Para funcionar No meu corpo Quantos querem nisso? Diga aleluia Na terra Nós podemos nos sentir em paz Em terceira exalma O nosso chamado Mas no céu O nosso julgamento Diante de Deus Vai ser individual Na terra A gente pode se sentir bem Em falar Pastor Eu não preciso estar envolvido Nisso não Deixa que os irmãos Se envolvam Deixa Eu até gosto Eu até acho legal Mas deixa eles se envolverem Pastor Eu não preciso te fazer isso Aliás Para que eu vou fazer isso? Talvez Você frequenta uma cela E fala Meu líder é tão brilhante Pastor Ou talvez você ache Que tem algo De muito especial Nos pastores E fala Os pastores dessa igreja Eles são tão ativos Para que eu vou fazer? Quer te dizer Na terra É possível você terceirizar O seu chamado Mas um dia você vai estar Diante de Deus E Deus não vai perguntar O que o seu pastor fez Deus não vai te perguntar O que o seu líder fez Deus não vai falar Filho olha aqui O que o seu líder Estava fazendo lá Olha aqui O que o seu pastor Estava realizando O pastor vai responder Por ele O líder vai responder Por ele E cada um de nós Vamos responder Individualmente A Deus O que nós fizemos Com a capacidade Que nós recebemos É nós De alguma forma Quando você diz Que outros podem fazer No seu lugar Nós diminuímos A nossa contribuição Nós tendemos A diminuir A nossa contribuição Para fazer Nós acreditamos Nisso irmãos O diabo quer te levar A acreditar Que você é desnecessário Na edificação Do reino de Deus O diabo quer te levar A acreditar Que se você fizer Ou não Vai ser indiferente O diabo quer te levar A todo custo A acreditar Se você não estiver Edificando o reino de Deus Não vai mudar Nada Olha Se você não fizer Parte da edificação Não vai mudar nada Tudo vai continuar Do jeito que está Tudo vai correr bem Se você não fizer parte Mas quero te dizer Isso não é verdade O que nós dizemos Com isso Quando nós queremos Diminuir A nossa contribuição Para o reino Quando de alguma forma Nós estamos dizendo Olha Existe outros fazendo Nós estamos dizendo Algumas coisas Dentro disso Primeiro Nós estamos falando A minha obra É E sempre será Pequena E irrelevante Para o reino De Deus Quando você está dizendo Pastor Eu não me envolvo Eu estou falando De justificativas Que nós temos Para não nos envolver Com o reino de Deus Você está te dizendo Olha A minha contribuição Ela é insignificante Então não precisa De me envolver Porque afinal O reino de Deus Vai caminhar muito bem Sem mim Por detrás de tudo Nós estamos dizendo isso Quando nós Não queremos nos envolver Porque nós achamos Que tem gente Já envolvida Nós estamos falando isso Nós também estamos dizendo Eu não faço falta Para Deus Quando você diz Pastor Eu não preciso De estar participando Envolvido Eu não preciso De servir a Deus Com os meus recursos Pastor Eu sei que eu tenho Muitos talentos Eu sei que Deus Colocou muitas coisas Na minha mão Mas eu servindo E não servindo Vai dar a mesma coisa Você está dizendo Para Deus Não faz falta Se eu não estiver Quantos aqui são Pais e mães Quantos pais e mães Nós temos aqui Hoje Eu estava com um casal Precioso Nós Empregamos jejum E a Bruna Estava relatando Recentemente Na nossa última Últimas férias Na última Viagem que nós fizemos Nós viajamos Dez dias E deixamos a Chloe Com a minha sogra E foi um terror A viagem Porque aonde A gente estava Minha filha estava E eu falava Amor Esquece um pouco Ela está bem Ela está viva Ela está comendo Né Dava a hora do almoço Ela fala Será que ela está comendo Amor Claro que ela está comendo Eu sei que sua mãe Não é a melhor pessoa do mundo Mas ela está comendo Pegando no pé da minha sogra Eu amo muito ela E ela ficava toda preocupada Eu falava Amor A sua mãe cuidou de você E isso é multiplicado Na Chloe Cuidado Você não precisa se preocupar E ela ficava em pânico E ela falou para a mãe dela Eu não quero que ela vá para a escola Nesses dias Meu Deus do céu E para os irmãos terem ideia Ela teve problema renal lá Eu tive que chamar um médico Dentro do quarto do hotel E a gente num lugar distante E aquela coisa Mas sabe por quê? Tudo aquilo que não tem Seus filhos envolvidos Não tem graça a realizar Eu tenho uma só Mas se tiver cinco Se você for viajar e deixar um A viagem não é completa Por causa do um que ficou Sabe o que eu estou te dizendo? Você faz falta na edificação para Deus Se você não está envolvido E você é pai e mãe Ou você que é filho Você sabe como é isso Se você não estiver ativamente envolvido Isso não é uma justificativa Por quê? Porque para Deus Se você não tiver Não tem graça A gente estava lá Numa viagem gostosa Num tempo agradável Algo muito bom Mas sabe qual é a questão? Para minha esposa Não teve graça E por consequência Para mim também Não teve graça Mas sabe por que não teve graça? Que ela não estava lá Se ela não estava lá Não tem graça Quer dizer A edificação para Deus Irmão Deus não quer fazer coisas não Ele tem poder de criação Na palavra dele Você concorda comigo? Você concorda que Deus só não quer Deus não quer edificar a igreja Simplesmente Porque se Deus quisesse Grandes igrejas Ele ia chegar em cada cidade E falar Ó Aqui uma igreja Uf Aparecer A Bíblia diz que ele faz Uma nação em um só dia Sabe qual que é a graça Do Evangelho? Sabe qual que é a graça Da edificação? É um pai brincando com os filhos Essa é a graça Da edificação Sabe por que a Bíblia diz Que Deus é tão apaixonado Pela igreja? Não é pela estrutura Não é por um prédio Porque isso aqui não é igreja É pela graça que tem De brincar com os filhos Sabe como eu imagino O reino de Deus? É um pai lavando o carro Com os filhos Eu mesmo gosto de lavar carro Mas se envolver criança Eu até topo estar dentro Eu sou aquele cara Que se eu lavar o carro Fica dez vezes pior Que eu lavar rápido Quando você olha no sol Fica cheio de marca Assim depois que seca De sujeira seca Sabe? Sujeira lavada e seca Mas se tiver criança Envolvida Para mim tem graça Se tiver criança Se esfregando Jogando balde d'água Isso tem graça Para Deus Só tem graça Edificação Se você estiver lá Nós somos uma igreja em célula Para Deus Só tem graça A célula Se tiver filho na célula Para Deus Só tem graça E expansão do corpo Se tiver filho envolvido Mas quando nós dizemos Pastor Outros estão fazendo Nós estamos dizendo também Eles conseguem fazer por mim Pastor É isso que nós estamos falando Pastor A parte que eu não faço Fica tranquilo Mas eu quero te dizer No reino de Deus A parte que nós deixamos De contribuir Que é nossa Vira um peso dobrado Para algum irmão Se todos nós Contribuirmos Tudo fica muito leve Porque que muitas igrejas Você sabe Um dos trabalhos Mais estressantes Se eu puder chamar De trabalho É de pastor E glória a Deus Eu não sinto esse estresse Às vezes eu converso Com algum pastor Para o pastor do céu Porque lá na minha comunidade Eu tenho tanto irmão Caminhando nessa obra Junto comigo Que não é pesado Mas você imagina Um pastor Que a igreja inteira Resolve achar isso Ó Tem alguém fazendo por mim Aí você tem um pastor Carregando o trabalho Que era um trabalho De 200 pessoas 300, 500 Mil Sei lá Terceira desculpa Diga terceira desculpa Terceira justificativa E quando eu falo aqui De justificativa Eu não estou falando Algo Mejorativo não Isso aqui são mentiras São desculpas Que o diabo Formata dentro de nós Eu sou novo Ou eu sou Velho Demais É terrível Quando o diabo Usa os dois opostos Para justificar A nossa mornidão Alguns se julgam Novos demais Quando são jovens Buscam outras Ênfases na vida Mas quando são velhos Já não tem mais tempo Para Julgam não ter mais tempo Para edificar Mas eu quero te falar algo Deus te cobra De acordo com os seus Limites Deus é coerente Meu irmão Deus cobra Na medida Dos seus Limites Deus cobra Na medida Daquilo que você Pode fazer de melhor E você sabe Que você pode fazer De melhor Alguns irmãos me dizem Pastor eu trabalho demais Nós temos muitos irmãos Assim Amém Mas naquilo que você Tem dentro dos seus Limites O que você pode Fazer de melhor Pastor eu já não tenho Mais tanta disposição De física Assim Amém Mas o que você pode Fazer dentro da disposição Que você tem O melhor Pastor eu sou limitado Porque meu cônjuge Ainda não aceitou Jesus Meu esposo não é convertido Eu não consigo Me entregar Tanto como eu gostaria Mas dentro das suas Possibilidades O que você pode Fazer de melhor Dentro das suas Possibilidades Irmãos Eu acho isso Fantástico no reino De Deus Porque no grande dia A gente vai ter Muitas surpresas E eu falava isso Para o irmão Semana passada Alguns acham Nossa aquele irmão Se converteu Um jovenzinho Ele vai ter Um galardão E aí o irmão Fica até imaginando A casa no céu Que a gente Traduz o galardão Normalmente Por casa do céu Teologicamente Não sei se vai ser Casa não Mas os irmãos Gostam de ver assim E aí o irmão Fica imaginando A casa desses irmãos Às vezes Converteram novinhos Uma mansão E aí o irmão Vê um barraco Ele fala É lá que eu vou morar Porque eu não tive Tanto tempo assim Pastor Para fazer as coisas Mas a Bíblia diz Que não vai ser assim não Nós vamos ter Muita surpresa Sabe por quê? Deus vai requerer de você O tempo de clareza Que Ele te deu Deus vai requerer de você O tempo de luz Que Ele te deu E Deus vai requerer Daqueles que tiveram luz Por mais tempo Esse tempo E daqueles que tiveram pouco tempo É nesse pouco tempo Que Deus vai requerer Por isso o Evangelho Por isso o Evangelho é fantástico Porque nós podemos hoje Reiniciar tudo E nos dispor A fazer para Deus De uma maneira Mais excelente Quarta justificativa Que nós usamos Para não servir A Deus Eu não quero problemas Olha ali Aquele gatinho Arrumou um grande problema Né irmãos? Coloquei aquela foto Diga assim Não quero problemas Essa é a quarta justificativa Que normalmente nós usamos Lamentavelmente O diabo Ele quer fazer algo conosco Ele quer nos fazer Olhar o projeto existencial E o reino de Deus Como um problema Sim ou não? O diabo é especialista nisso Em nos fazer olhar A edificação do reino de Deus Como um problema E na última conferência De pastores O Daltan Delagnol Que é um daqueles Que fez Que está participando Do Lava Jato Da Polícia Federal Um procurador Talvez já tenha visto ele Ele estava falando Sobre a corrupção no Brasil Os irmãos sabem Que o Lava Jato É o maior escândalo De corrupção De um país democrático Em toda a história O desvio no Brasil É estimado Em 200 bilhões Por ano De desvio De verba pública Aquilo Que a Polícia Federal Consegue estimar São 200 bilhões Ano De desvio Se você dividir mensal Você vai ver Quantos bilhões Mensalmente É desviado Do nosso país Ele estava dizendo Que Ele foi pegar um avião E ele tem uma Fisionomia muito jovem Apesar de não ser tão jovem Ele tem uma Fisionomia muito jovem E ele foi chamado Ele veio de fora Ele estava morando fora Ele voltou Para o país Para poder Cuidar Para poder entrar Nesse caso Ele disse que Ele estava no avião E sentou uma senhora Do lado dele E ela passou a mão nele Toda carinhosamente Falou para ele Filho Você é um menino Da Lava Jato Ele falou Senhor Ela falou Deixa eu te falar uma coisa Não vai resolver nada Que você está fazendo A senhorinha Toda carinhosa Falou para ele Olha Não vai resolver O problema do Brasil Que você está fazendo E aí Ele disse que Ele recebeu aquela notícia E ele perguntou Para nós Você acha que vai resolver Ou não o meu trabalho Alguns disseram Que acha que vai Outros disseram Que acha que não Eu disse que vai Em nome de Jesus Porque a solução do país Está na mão de Deus Diga aleluia E na mão de homens Como esse Né E aí ele disse Foi meditar sobre isso Ele falou Deixa eu contar uma história Para vocês Suponha que Você leve o seu filho No médico Chegue no médico No hospital O médico faz um diagnóstico De câncer agressivo Com metástase Em fase terminal E o médico Fale para você Olha pai Agora é o seguinte Eu fiz o diagnóstico aqui Pega o seu filho E leva ele para casa Para morrer Pega ele E leva ele para casa E fica aguardando lá Não precisa te fazer Mais nada não Só fica aguardando lá Ele disse Quantos pais Não procurariam Um outro diagnóstico Quantos pais Não procurariam Um outro médico Uma outra saída Uma outra solução Eu certamente Faria parte Do grupo dos pais Que saindo dali Eu ia ligar Eu ia fazer campanha Na minha casa Eu não ia levar Meu filho Não, eu ia fazer campanha Eu ia levar Em outros profissionais Eu ia chamar Os irmãos da igreja Eu ia chamar Eu ia mobilizar As pessoas para orar Porque eu não ia aceitar aquilo Ele estava dizendo O mesmo acontece Com o Brasil Ele falou Eu estou nesse caso Que ainda que não tenha jeito Ele disse Ainda que o menino morresse No final Pelo menos eu ia saber De uma coisa Ele morreu Mas eu tentei Até o fim E ele estava dizendo Ainda que o Brasil Não mude Eu vou ser daqueles Que vai poder dizer Eu tentei mudar Essa nação Até o fim Eu tentei mudar A realidade Até o fim O que isso tem a ver Com o reino de Deus É porque nós Não desistimos Da família Você não desiste Da sua família Irmão Se tem um lugar Que tem problema É família Sim ou não Tem problema Família tem problema Tem crise São personalidades Distintas Debaixo do mesmo teto Casamento É um ambiente Eu não quero te desanimar Não Casamento É um ambiente Abençoado Poderoso Cheio da vida De Deus Mas é um ambiente De conflitos Você tem que renunciar A sua própria vontade Para servir A vontade do outro Às vezes os dois Querem fazer a vontade Junto E o negócio Fica feio Mas O ambiente De convivência familiar Tem conflito Eu te digo A hora que seu filho Comece a fazer pirraça Você põe ele Para fora de casa Tranca a porta E fala Desse menino aí Não quero mais saber De criar filha É difícil demais Algum pai Faz isso aqui? Não faz Tenho certeza que não Minha filha está na época De fazer pirra Irmãos Você sabe que um julgo Que eu carrego como pai É que sempre que vem Uma criança fazendo alguma coisa Eu falo É isso aí é coisa da família E ela fazendo pirra Eu fico imaginando As pessoas pensando É isso aí é coisa da família E aí Você não desiste da sua família Você não larga Você é mandado embora Do seu emprego Você está trabalhando lá Se capacitou profissionalmente Você está trabalhando Em algum momento Talvez já aconteceu com você Você foi mandado embora Você vai para casa E fala para sua esposa Amor Vou te falar algo Nunca mais eu trabalho Na minha vida Esse negócio de trabalho Não dá certo As pessoas são ingratas demais Alguém faz isso Alguém vai embora para casa E fala Está decretado Eu nunca mais Vou trabalhar É assim Alguém já tentou pagar Uma conta aqui Não conseguiu Eu já Você não conseguiu pagar Na data Você chegou lá para o caixa E falou Está aqui essa conta Nunca mais eu vou tentar Pagar uma conta Isso aqui não presta Eu tentei pagar Não consegui Nunca mais vou pagar Nunca mais Nunca mais vou entrar no banco Nunca mais vou entrar na internet Nunca mais eu pago uma conta Alguém já fez isso aqui? Como que é? Aconteceu um problema na sua casa Seu filho fez birra O que você fez com seu filho? Você falou Vou ensinar esse menino Você teve um problema conjugal O que você faz? Você fala Tem que resolver Tem que tratar o assunto Você não conseguiu pagar uma conta O que você fala? Não Vou ter que mudar a data da conta Vou ter que trabalhar um pouco mais Eu vou conseguir Mas sabe o que é interessante? Por que nós desistimos do reino de Deus Com tanta facilidade Meus irmãos? Por que com o reino de Deus A gente desiste? O pastor falou que eu não gosto Nunca mais eu entro naquela igreja Nunca 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 mais Nunca Eu estou prometendo Nunca Ah pastor Na célula Hoje eu fui fazer comunhão Com a minha célula E você sabe Mulher como toda boa mulher Você chega no carro Você acha que você foi ótimo Em tudo que você fez Né? E a mulher tem a especialidade Mostrar que não foi Mulher ela tem uma santa agulha Né? Marido todo motivado E aí? Agora o irmão está indo na célula Não Lá na célula Eu sou líder de célula agora Irmãos Não O meu líder de célula Eu estava aqui Eu falei Ah não vou dormir ali perto dos irmãos Dormir aqui Mas aí A tomada do meu lado Não funcionava Eu coloquei meu celular Para despertar na cabeça Dos irmãos ali Começou a tocar 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 E eu não ouvi A irmã fala Pastor colocou o despertador Na minha cabeça Eu nunca mais vou voltar Nunca mais eu vou nessa célula Como é isso? Meu líder tinha que dormir Aqui do meu lado Né? Os irmãos da célula Teve irmão que dormiu de mão dada Eu falei Meu Deus Que coisa esquisita Negócio só de homem casado Os irmãos dormiam de mão dada Mas amém Cada um tem uma cultura Quem sou eu para julgar Não falo mal de nada Até que Até que provem ao contrário Aí o irmão falou Pastor não dormiu de mão dada comigo Era meu líder de célula Nunca mais vou nessa célula Eu quero te dizer O diabo trabalha Fazendo nós olharmos para o reino de Deus Como um problema Mas a sua casa Você não vê como um problema Ainda que você tenha problemas A sua área profissional Você não vê como um problema Ainda que você tenha problemas E é engraçado Que a única coisa Que o diabo nos faz ver como problema É o reino de Deus É a edificação do reino de Deus É a gente enxergar só os contras Por que a gente não vai embora de casa? Porque ainda que a família Tenha os seus desafios A gente vê os prós É amor fluindo É graça É o Natal Eu fico imaginando irmão Se eu não tivesse família Eu fico imaginando o Natal Nossa, um momento tão agradável É tantas coisas positivas De ser casado Por que nós não desistimos do casamento Ainda que tenha desafios? Porque não tem coisa melhor Do que ter alguém para compartilhar Ter alguém para amar Ter alguém para ser amado Ter alguém para compartilhar sonho E aí Por que nós olhamos para o reino de Deus? E diante dos problemas Tem gente que só vê problema No reino de Deus Mas quero te falar Muito maiores São as felicidades De servir a Deus Muito maior É o prazer De poder servir a Deus Então para de olhar os problemas Meu irmão Para de olhar aquilo que é crise Porque em todo lugar Tem problema Mas quero te dizer Se há um lugar Que tenha felicidade É o reino De Deus E alguns não se envolvem Porque falam Pastor, eu não quero problema Porque Viver a vida cristã Irmãs No seminário Tinha um pastor Que falava para a gente Você vai ser pastor? Ser pastor Não é igual fritar pastel Não Ele falava Fritar pastel Você coloca o óleo Deixa esquentar cinco minutos Compra massa Coloca carne moída Fecha Jogou no fogo Acabou Está frito E ele falava Brincar Ser pastor É lidar com gente É igual criar filho Criar filho Não é igual fazer pastel Você sabe disso Tem gente que fala Não, lá em casa Funciona assim Coloca no quarto Faço isso Tudo aquilo Você vai tentar reproduzir Na sua casa Você vai ver que não funciona Sabe por quê? Porque não tem uma fórmula Para criar filho Porque gente é gente Gente é diferente de gente Cada pessoa funciona De um jeito Quando nós falamos De nos envolver Com o reino de Deus E quando nós estamos dizendo Eu não quero problemas Nós estamos falando Algumas coisas Quando nós dizemos Que não queremos problemas Primeira coisa Você está dizendo Eu não quero relacionamentos Porque o que traz problemas São relacionamentos Você concorda comigo? Ou você já brigou Com o poste? Eu nunca É, não sei Tem irmãos que Conseguem coisas Sobrenaturais Mas eu nunca Eu nunca Discuti com o poste Eu nunca Discordei da rua Então por quê? Porque O que não tem gente E aí quando você está falando Pastor Eu não quero problema Você está dizendo Pastor Eu não quero relacionamento Eu não quero me relacionar Eu não quero Estar com pessoas Você está dizendo Eu não quero Transformação de caráter Por quê? Porque algumas coisas Transformam o nosso caráter Sabia? Jesus no sermão do monte Ele falou sobre algumas coisas Que transformam o nosso caráter Sabia que perdoar Transforma o seu caráter? Você pode ler a Bíblia De segunda a segunda Segunda a segunda Você pode dormir Igual o irmão do seminário Certa vez Colocaram a gente para ler Acho que dava 20 capítulos por dia Mais o livro A gente falou Ninguém vai conseguir ler isso A gente chega em casa tarde e tal E um livro grosso Chegou no último dia O irmão falou Não, eu li pastor A gente ficou tudo curioso No final Irmão, como é que você leu? Ele falou Não, eu ia dormir Apertava o play no audiobook E eu ouvi dormindo Mas eu ouvi Não, eu estou te falando Do seminário, irmãos Quem fez seminário Tem coisa terrível Que acontece lá E aí Você pode colocar lá O áudio Para você ficar ouvindo De segunda a segunda Jesus disse Olha Bem-aventurados Sois vós Quando alguém vos injuriar Quando alguém falar Algo que você não gosta E você perdoar Por que Jesus estava falando Pedro O padrão é 70 vezes 7 Porque Jesus falou Pedro A vida do evangelho É a vida de comunidade E se você perdoar Só 7 vezes Rapidinho você vai cair fora Então é 70 vezes 7 por dia Esse é o padrão do evangelho Você está conseguindo Perdoar 70 vezes 7 por dia Porque esse é o padrão do evangelho Quando nós falamos Que nós não queremos relacionamentos Que nós não queremos problemas Nós estamos falando Eu não quero transformação De caráter Porque o perdão Transforma O amor Transforma Irmão Tem coisa Maior Que para transformar O pião Do que quando ele casa Ele gosta Das coisas desse jeito A mulher gosta De outro Aí é uma beleza Você tem que amar Você tem que olhar Contar até 10 Às vezes Ah ok Tá bom Vamos lá Não é? Às vezes E o evangelho Se você não tiver alguém Para se relacionar Você está falando Pastor eu não quero problema Mas você está falando Que você não quer crescer em amor Quantos querem crescer em amor? Diga aleluia Mas eu nunca vi Ninguém se esfregando Com uma caixa Ah pastor Olha aqui Estou cuidando Se bem que Nosso tempo é tão caótico Que às vezes A gente consegue amar Mais um carro Do que o irmão É verdade? A gente consegue amar Mais as coisas que a gente tem Do que as pessoas Mas não tem coisa melhor Quando você tem que amar Os irmãos Quando você tem que suportar A falha de alguém Sabe o que é o verdadeiro amor? Amor é quando eu suporto A falha do outro É quando eu suporto Algo que para mim não desce Mas se está bom para ele Eu vou ter que suportar Amor é quando chega Um nível de liberdade Que o irmão me fala Alguma coisa Que não tem nada a ver para mim Mas eu falo amém irmão Glória a Deus Quando nós estamos falando Eu não quero problemas Nós estamos dizendo Eu não quero ter O meu caráter Transformado Gratidão Só pode fluir gratidão Quando nós estamos vivendo Como comunidade Isso só acontece Quando nós nos relacionamos A quinta E penúltima coisa Quinta e penúltima Justificativa Que nós damos Pastor Deus me deu talentos Quantos concordam Que Deus te deu talentos? Diga aleluia Pastor Deus me deu recursos Quantos concordam? Diga aleluia Pastor Deus me deu vocações Quantos concordam? Diga aleluia Mas pastor É a sexta desculpa Deus vai me entender Chegando no céu Eu vou ministrar uma aula Para ele Ele vai entender Ele vai conseguir entender Pastor Deus vai me entender Olha o que a Bíblia diz Em 1 Coríntios Capítulo 3 1 Coríntios Capítulo 3 1 Coríntios 1 Coríntios Capítulo 3 Verso 13 1 Coríntios 3 Se permanecer a obra Que alguém sobre ele Edificou Este receberá galardão Se a obra de alguém Se queimar Sofrerá a ele prejuízo Mas o tal será salvo Todavia como pelo fogo Irmãos E eu espero Que você já saiba disso Nós estamos com os cursos A inscrição aberta Mas Você já está salvo Se você nasceu de novo Mas agora O grande desejo de Deus É que ele manifestou graça a você E graça gera Graça Diga assim Graça Gera graça Eu disse aos irmãos Que eu dei um chocolate Para a minha vizinha No Natal Graça gera graça Ela foi viajar Para Porto de Galinhas E eu falei aqui Ela me trouxe uma Galinha de Porto de Galinhas Olha Ela foi viajar E me trouxe uma galinha Porque graça gera graça Eu fui gracioso com ela Graça gera graça Pastor Eu quero saber Alguém que vive na graça Todo cristão Que nasceu de novo Ele vive na graça Graça gera graça Alguém morreu por você Se você consegue ser indiferente a isso Eu tenho minhas dúvidas Do seu entendimento Desse sacrifício Porque graça Produz graça Eu te digo Alguém morre por você Esses dias Estava falando na célula Eu fui na Tokstok E aí Eu queria comprar um colchão novo Comprei o colchão Fui retirar Eu falei Eu retiro do meu carro mesmo Estava mais caro Para entregar o colchão Do que o preço do colchão Eu falei Pode deixar que eu levo Nem tiver que ir na cabeça Por questão de honra Eu vou andando para casa E aí A hora que eu cheguei lá Eu falei O camarada vai me ajudar A amarrar esse colchão Aí o rapaz da Tokstok Falou Senhor me perdoa Mas caiu coisas No caminho Certo dia Que a gente amarrou E o camarada Voltou aqui Olha que amigo bacana Ele voltou aqui E fez a loja Da mercadoria de novo Porque a gente amarrou errado Então como a gente Não ganha para amarrar Lamentavelmente A gente só pode Dar a corda E a tesoura E aí você imagina Eu Com uma corda E uma tesoura na mão Falei Pois bem Obrigado E está mais fácil Eu levar esse colchão Segurando ele Do que amarrando ele E aí tinha um camarada Lá sentado esperando E falou Amigo Eu amarro esse colchão Para você E eu fiquei todo sem jeito Constrangido Ele foi lá Amarrou Começou a jogar a coisa De um lado para o outro Dar nó e apertar E aquela coisa E me dar dica Como que eu tinha que dirigir E tal O cara me deixou Extremamente constrangido Eu ia tentar ajudar Com alguma coisa Sabe quando eu não tenho O que ajudar E você fica querendo ajudar Ali do lado Sorrindo Com a tesoura na mão Né E eu É E eu querendo dar alguma opinião Para ver se podia ajudar Acho que essa ponta Precisa puxar mais Tentando assim Ajudar E aí chegou no final Eu entrei no meu carro Liguei o carro Fui sair com o carro Na hora que eu fui sair com o carro Chegou a mercadoria do cara Mas era muita coisa Que ele tinha Eu já tinha E aí eu olhei Pelo retrovisor Eu falei Poxa vida O cara me ajudou até agora Eu não ia dar uma caixinha Para ele Que ia ficar pior a situação Não fazia sentido Eu dei rest Acionei o carro Falei Eu vou te ajudar A colocar dentro do carro Porque graça gera Graça Se você foi alcançado pela graça Eu te falo No seu coração vai haver um santo desejo De falar Deus Não é por obrigação Você entende? Eu não voltei porque me obrigaram Não tem um código de conduta Que me obriga a voltar Não tem algo que fala Você é obrigado a voltar Mas eu voltei Porque graça gera graça Minha vizinha não me deu a galinha De pôr de galinhas Porque ela foi obrigada a dar Mas porque ela estava lá Olha como a graça é poderosa A graça nos acompanha Ela foi lá para pôr de galinhas Lá em pôr de galinhas Ela lembrou da graça De um chocolate Irmãos Dá um chocolate para alguém Um sacrifício mínimo Perto do sacrifício de Jesus Mas graça produz graça Quando Jesus está falando Melhor Paulo está dizendo aqui Pela palavra Que um dia Todas as nossas obras Vão ser testadas pelo fogo E não é a obra do pastor Não é a obra De algum líder Que você admira É a sua obra Porque você foi chamado Para ser um vencedor Não acho que pode ser vencedor Só quem é pastor Não irmão Pelo amor de Deus Se todo mundo começar A achar que é assim Vira um problema Como é que nós vamos Alcançar as empresas Como nós vamos Alcançar as ruas Como nós vamos Alcançar os bairros Deus chamou alguns irmãos Para um ministério específico Mas todos são pastores Aonde foram plantados Todos são pastores Aonde estão E aí a Bíblia diz Que as nossas obras Elas serão testadas pelo fogo Deus um dia vai checar Eu perguntei aqui Você diz que tem certeza Que Deus te deu recursos Um dia Deus vai checar Como você administrou Esses recursos E Deus vai te cobrar Na medida dos recursos Que Ele te deu É muito esquisito Um padeiro Que não sabe fazer pão Não é? Eu coloco aqui Precisa-se de um padeiro Para nos ajudar Aí chega aqui O camarada é padeiro Eu falo Pois bem amigo Está aqui Está aqui os ingredientes Pode fazer a massa Ele fala Não sei fazer Alguém aceitaria Contratar um padeiro Desse Sim ou não? Claro que não Deus te deu recursos Nas mãos E Ele vai te cobrar Só com base nos recursos Que Ele te deu Ele vai dizer Filho Como é que eu te dei Tanta capacidade Você não usou Essa capacidade Como é que eu te ensinei A fazer tantas coisas Você não usou Vamos exemplificar A história do padeiro aqui Como é que eu te ensinei A fazer pão E você se recusou A vida inteira A fazer pão Como é que você deixou E aí você vai falar Pastor Deus entende Mas a Bíblia diz Um dia Todas as nossas obras Estarão diante Dele Um dia nós vamos apresentar As nossas obras diante Dele E a sexta E última justificativa Que nós usamos Eu não tenho Tempo Essa É a sexta justificativa Que nós usamos Se está faltando tempo Para a edificação Do reino de Deus Eu te digo Certamente vai te faltar Tempo para tudo Olha aqui para mim Deixa eu te falar Se te faltar tempo Para servir a Deus Vai te faltar tempo Para ser um bom marido Se te faltar tempo Para servir a Deus Vai te faltar tempo Para ser um bom pai Se te faltar tempo Para servir a Deus Por mais qualificado Que você seja Vai te faltar tempo Para ser um bom profissional Deixa eu traduzir isso A Bíblia diz Você conhece lá em Mateus Capítulo 6 Verso 33 Mas buscar em primeiro lugar O reino de E a sua E todas as demais coisas Vos serão Sabe o que a Bíblia Está dizendo aqui Que se você tiver tempo Para buscar a Deus No tempo que você Que estiver como pai Vai ser um tempo Aonde tudo Vai ser acrescentado A Bíblia está dizendo Se você tiver tempo Para buscar a Deus No seu tempo Como profissional O que as pessoas Demoram horas Para resolver Você vai resolver rápido Agora está dizendo Se te faltar tempo Para servir a Deus Você vai olhar a sua agenda Vai te faltar tempo Para tudo Aí como profissional Vai chegar no final do dia Você vai falar Meu Deus Comer metade das coisas Para amanhã Que eu não consegui resolver hoje Aí na semana Você vai olhar a sua agenda E vai falar Meu Deus Eu não estou dando Tem prioridade Para a minha casa Porque quando te faltar Tempo para Deus Vai te faltar tempo Para tudo Mas quando você tiver Tempo para Deus Ele vai fazer tudo Por você Na hora que você resolve Separar tempo Para Ele Ele vai liberar Sobre você Uma facilidade Sobre todas as coisas Todas as coisas Fluem com uma outra Facilidade Eu quero orar com você Você que diz Pastor os recursos Estão na minha mão Eu quero usar os recursos Que Deus me deu Pastor os recursos Estão na minha mão E sabe o que é mais bonito É que Paulo diz o seguinte Olha Na edificação do corpo Cada um foi dado Recursos diferentes Presta atenção Olha aqui para mim Aqui nessa igreja Foi dado A cada um de nós Recursos Para edificação De formas diferentes Cada um de nós aqui Existem formas diferentes Que nós podemos ser úteis Para o reino de Deus Formas diferentes E aí quando nós Não entendemos isso Nós deixamos de nos envolver Nas próximas quatro semanas Eu vou estar abrindo Uma série de mensagens Que vai chamar Projeto existencial Vou estar ministrando Nas próximas quatro semanas Sobre projeto existencial E eu quero te falar Qual que é o sonho de Deus Para a sua vida Nas próximas quatro semanas Eu quero te falar Como que você pode traduzir Os seus talentos Em algo Na edificação do reino de Deus Como é que você pode traduzir Os seus talentos Numa edificação Poderosa E eu tenho certeza Que Deus vai te marcar Nesses dias Eu quero orar com você Feche seus olhos Onde você está Eu quero orar com você 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 Obrigado.